Sobre esse destaque especificamente, parece que algumas pessoas têm memória curta, porque esse destaque trata sobre desvinculação de receita. A oposição hoje, a esquerda, tem tratado a desvinculação da receita como desmonte do serviço público, como sucateamento do serviço social, da saúde, da educação. Mas quem desvinculou as receitas da União nas duas oportunidades que teve quando era presidente da República e tinha maioria na Câmara dos Deputados e no Senado foi o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula abriu mão do Imposto sobre Grandes Fortunas para aprovar a desvinculação das receitas da União em 2007. Pediu voto do DEM e do PSDB em 2011 para desvincular de novo as receitas da União. Então, todo mundo sabe, neste plenário, que carimbar a verba pública engessa a administração. É ruim para a prestação do serviço público. Os próprios governos petistas desvincularam a receita para permitir que o presidente Lula pudesse ter liberdade sobre o orçamento e decidir qual área do serviço social seria mais prioritária. Desvinculando da saúde, da educação e da seguridade social. É exatamente a mesma coisa que se trata nesse artigo desse destaque. De descarimbar a verba. Foi o que o governo Lula fez. Não faz o menor sentido. Os partidos que votaram na época, o PDT, o PSB, o PT, votaram em contra agora só porque o governo é diferente. O governo Lula abriu mão da CPMF e do Imposto sobre Grandes Fortunas para desvincular as receitas da União. E muitos dos senhores votaram essa desvinculação em 2007 e 2011 e agora estão dizendo que é o fim do mundo. Senhor presidente, às vezes eu tenho a sensação de que alguns parlamentares não andam na rua. O que nós estamos debatendo aqui, neste exato momento, é o congelamento de aumento de salário e de criação de novos cargos e de novos concursos públicos no Serviço Público Federal para 2025, que é quando a União vai atingir o patamar de 95% de gasto de despesa obrigatória da recente corrente líquida. Parece que os parlamentares não têm noção que, hoje, mais de 120 milhões de brasileiros vivem com menos de R$ 15,00 por dia. E é esse o sujeito que vive com menos de R$ 15,00 por dia que paga a conta da elite do funcionalismo público federal, estadual e municipal. Não estou dizendo que todos os servidores públicos ganham bem, que isso seria uma mentira, craça. Agora, que existe uma distorção do setor público para o setor privado, isso é dado, isso é número. 98% da mesma carreira. A gente está falando da mesma profissão. Comparar um advogado do setor público com o advogado do setor privado. Comparar um médico do setor público com o médico do setor privado. Comparar um professor do setor público com um professor do setor privado. no funcionalismo público federal. O salário do setor público é 98% maior. É praticamente o dobro. E você tem deputado que toda proposta que discorda é o fim do mundo. Eu vejo os mesmos deputados tocando a trombeta do apocalipse desde a reforma trabalhista. O mundo ia acabar na reforma trabalhista. Aí depois o mundo ia acabar na PEC do teto. Aí depois o mundo ia acabar na reforma da Previdência. Ia legalizar trabalho escravo. Ia fazer o povo trabalhar até morrer. Nada nenhum dos apocalipses aconteceu. Agora nessa PEC que trata. É um ajuste tímido. É sim uma PEC de ajuste fiscal. É sim uma PEC de corte no setor público. Que precisa ser feito. Mas é um corte tímido que está sendo feito. O que a gente precisaria era promover um corte estrutural. Salário de juiz, de promotor, de deputado, de senador, dos auxílios, do extrateto. É irreal que a gente financie 77% dos servidores públicos federais, que ganham mais de R$ 10 mil por mês e fazem parte do 10% mais rico da população. O 1% mais rico da população, esse plenário inteiro faz parte. Que é quem recebe mais de R$ 25 mil por mês. E boa parte dos servidores públicos federais também. E a população na ponta. Os R$ 120 milhões de brasileiros que vivem com R$ 15 mil por dia, que pagam essa conta. A tributação é no consumo, é no mais pobre. O Estado brasileiro é uma máquina de tirar renda do pobre para transferir. Seja em renúncia fiscal para empresário que faz lobby aqui no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto para ter privilégio tributário. seja para a elite do funcionalismo público, seja para juiz, promotor que tem contra-cheque de R$ 100 mil e ainda quando recebe iPhone pago com dinheiro público, diz que está recebendo migalha. Reclama para o Procurador-Geral da República, falando que o Procurador-Geral da República está humilhando os procuradores porque está dando um iPhone do modelo que não é o mais novo. É um escárnio. E quando a gente vem debater, não é nem corte, que eu acho que a gente precisaria debater corte, redução do salário imediato. Porque não existe direito adquirido ao estatuto. Existe direito adquirido quando você vai se aposentar, quando você adquire permanentemente o direito. Não existe direito adquirido ao estatuto. Enquanto você é servidor, você não tem o direito de manter o mesmo estatuto até o final do seu trabalho. Senão a gente não poderia ter promovido uma série de reformas que desde o governo Temer até agora nós estamos aprovando e promovendo. Inclusive essa PEC, inclusive a PEC do teto. Mas esta PEC nem isso faz. É só para parar de aumentar o gasto com folha. Que nos últimos anos, de 2003 a 2014, o aumento de gasto com pessoal da União foi de 78,9%. 78,9% de aumento de gasto com pessoal, com folha de pagamento. E metade dos brasileiros vivem com uma renda menor do que R$ 500 por mês e está pagando essa conta. E tem gente que acha bonito pagar essa conta. Que é, não, se o mais pobre parar de pagar essa conta vai ser sucateamento do serviço público. Se o mais pobre parar de pagar essa conta vai ser a destruição do sistema de saúde e educação. Todo mundo sabe aqui que o lobby que está havendo aqui em cada um dos destaques não é do professor ou servidor municipal que ganha até dois, três, quatro, cinco salários mínimos. A gente sabe que o lobby que está aqui batendo em porta de gabinete de deputado, mandando mensagem no celular de deputado, é da elite do funcionalismo público federal. que faz institucionalmente lobby nessa casa, seja para manter privilégio de juiz, de promotor, de servidor público federal, seja do corporativismo dos próprios deputados, em que o parlamento brasileiro, federal, foi um dos únicos do mundo em que não promoveu um corte na própria carne. Ah, aqui, mas isso não adianta, não resolve o orçamento. Claro que não resolve o orçamento. Corte em salário de deputado não vai dar nem um bilhão, mas é importante pelo exemplo. É importante para mostrar que a gente começa do topo. É importante para mostrar que a gente começa na nossa própria carne. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo fez isso. A Câmara Municipal da Cidade de São Paulo fez isso. E o Parlamento Federal não fez. Outros parlamentos ao redor do mundo fizeram. Praticamente a maior parte deles, se não todos, da União Europeia. E aqui, quando a gente vai falar sobre parar o gasto público nos estados, nos municípios e na União, falam em sucateamento de serviço. Se equilíbrio fiscal é sinônimo de menos recurso para a saúde, para a educação, para a assistência social, como se explica que os estados nota A e B, ou seja, os estados superavitários, são aqueles com menor índice de mortalidade infantil e com melhores notas no IDEB? Se ajuste fiscal é sinônimo de precarização do serviço público, por que os estados com melhor saúde fiscal são aqueles em que morrem menos criança? São aqueles em que as crianças têm as melhores notas em matemática, em ciências, em línguas? Não trata aqui, parece quando a gente fala de mercado, que é um ente abstrato. Ah, os liberais malvados. Eu vejo muita gente aqui falando que liberal é malvado, mas que quando foi governo, chamou o Marcos Lisboa para fazer política econômica. Quando era governo, chamou o Joaquim Levi para ser ministro da Fazenda. Quando era governo, chamou o Henrique Meirelles para ser presidente do Banco Central. Aí liberal serve, né? Na hora de resolver o problema do governo, chama o liberal para ser o banqueiro central, para ser o ministro da Fazenda, para ser o formulador de política econômica. Agora, quando não é o governo de esquerda, aí não pode. Aí o liberalismo vira contra a pobre. O discurso do deputado Kim Kataguiri acerta só numa coisa, em dizer que essa PEC é do ajuste fiscal. Diferente de outros que tentam vender a PEC como uma maravilha, pelo menos o Kim Kataguiri é corajoso para dizer que defende o ajuste fiscal. Aqui tem coragem. E aí E aí E aí E aí